Boa tarde. Vocês já sabem qual é o tema da minha apresentação de como publicar informação preservável para o futuro. Ela vai estar dividida em três tópicos. A primeira é as recomendações, em que eu vou dar seis simples recomendações de como melhorar a maneira como os vossos websites, ou os websites em geral, são preservados. E também a própria navegação no arquivo.pt. Vou-vos apresentar também uma ferramenta que dá uma métrica sobre o quão preservável é esse site. E depois vou falar sobre as escolhas de alta qualidade. Antes de mais, só uma explicação muito breve de como é que funciona o arquivo neste contexto de preservação. Isto é, recolher os dados e dar acesso. E aqui nestas duas fases existem desafios. A primeira fase é a fase de recolha, em que nós tentamos captar os conteúdos. E a segunda fase, em que nós tentamos reproduzir os conteúdos, tentando ser o máximo fedignos de como era no passado, a experiência de utilização daquelas páginas. como é que nós recolhemos estes conteúdos? Já se falou várias vezes aqui sobre os robôs. Isto é feito de forma automática. Não somos nós à mão que estamos a preservar. Isto é um software que nós temos, também chamado de crawlers ou robôs, e muitas vezes faço a analogia com aranhiço. E que nós pegamos num site, que é um target que nós temos para preservar. Alguns deles que vocês sugerem. E isso vai ser o ponto de entrada do nosso software para começar a recolher o site. Neste caso, por exemplo, tinham sugerido um site .pt, o software navegava para a home page, e depois a partir dali, lia a informação, guarda, e começa a descobrir novos links. Descobria um link para uma página do vosso site, um about, e depois no about para os contactos e depois para a localização, e interativamente vai navegando nos vossos websites. E vai gravando no arquivo .pt, num formato especial, que é utilizado por todos os web archives a nível mundial. Depois de guardados, existe o desafio de tentar reproduzir estas páginas. E aí temos outro software, que muitas vezes é denominado uma wayback machine, e existe várias implementações, onde nós tentamos apresentar e tentar manter a experiência de navegação desse website como ele era no passado. Mas nem sempre tudo corre bem. A maior parte das vezes corre bem. Mas às vezes temos problemas, e é estes os desafios, tanto na parte de recolha como de reprodução. Temos aqui um site público de 2011, que está praticamente irreconhecível. Isto foi como foi preservado. E é por isso que eu vou dar 6 recomendações. São recomendações simples, nada muito profundo. Que vão nos ajudar a minimizar este problema, que eu acabei de mostrar. e também ajudar a melhorar a navegação dos utilizadores no arquivo .pt. Quando estão a navegar sobre esta informação histórica. A primeira, que é muito simples, que é a identificação correta da data de publicação. Uma informação, quando é publicada, tem um contexto histórico. Nós, quando estamos a interpretar aquela informação, uma notícia, precisamos saber quando é que aquilo ocorreu. Senão, até pode deixar de fazer esse sentido. E nós, no arquivo .pt, quando recolhemos esta informação e apresentamos, o utilizador, por exemplo, neste caso, esta notícia do observador, vai tentar imediatamente, até quando é que isto aconteceu. Neste caso, os ataques do Charlie Hebdo. E, por exemplo, conseguimos ver aqui as horas da notícia, mas não temos assim, evidentemente, quando é que foi o dia. Nós, hoje, como foi relativamente há pouco tempo, sabemos que foi a 7 de janeiro. Aqui, aparece que é o 8 de janeiro. E isto podia enganar as pessoas. Porque isto aqui, na verdade, é a data em que nós, o arquivo .pt, captámos esta informação e não é quando aquela informação foi publicada. E, portanto, quando se faz uma publicação para a web, no ponto de vista da preservação, que é para ser visto no futuro, essa informação sobre o passado, se houver sempre uma data de publicação, independentemente das datas de captura, as pessoas vão ter uma pista de quando é que aquilo aconteceu, quando é que aquilo foi escrito ou publicado na web. A segunda recomendação, e eu diria que esta é, de todas as que eu vou dizer, esta é das mais importantes, e é que nos tem causado mais problemas. Porque, quando nós paramos com este problema, nós nem sequer temos qualquer informação para apresentar. Que é sobre o Robert Exclusion Protocols. Já se falou várias vezes aqui sobre este protocolo. e, reforçando o que é que é, basicamente, é um fecheirozinho que existe nos websites, em alguns, e que dá diretivas aos robôns, ao nosso software, do que é que pode navegar, recolher ou não. Vou-vos dar um exemplo do que é que isto pode acontecer, o problema que isto causa. Isto é o site de bdn.pt em 2016, e a versão do arquivo, como está preservada, se forem lá navegar hoje, é esta. Está totalmente desformatado, não tem estilos. Nem sequer vejo aqui imagens, mas provavelmente tem. Isto do site está praticamente irreconhecível. E o problema é exatamente este. Foi este protocolo, em fecheiro de texto, está mal configurado, ou pelo menos não foi configurado na altura, numa perspectiva do site ser preservado. Se alguém aqui tiver um blog ou um site, se for webmaster de algum site, basta só navegar ao vosso site, www.dn.pt, neste caso, barra robots.txt. E conseguem ver se têm estas diretivas ou não. Neste caso, nós vemos aqui que no dn.pt, eles estão a dizer que para todos os softwares de recolhas, todos os robôs, seja da Google, seja da arquivo, estão a dar diretivas explícitas para não recolher alguma parte da informação. E neste caso, scripts e style sheets, que é precisamente aquilo que dá a estrutura ao site, a nível visual e funcional. Muitas pessoas têm isto nos seus websites mal configurados, ou pelo menos não têm sequer noção do que aquilo está lá, não é essa a intenção, e não sabem. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, da casa com o bion.pt em 2009. Isto é como o site está preservado no arquivo.pt. Vemos que faltam aqui imagens. Conseguimos ver algum texto, alguma estrutura, mas faltam imagens. Nós parámos com esta situação, e fomos ver o que é que se passava, e reparámos que eles também não sabiam sequer. Eles usaram um sistema de sistema de conteúdos, acho que era o Juma, e, por omissão, eles tinham lá este fecheirozinho, a dar estas indicações, não permitir o acesso às imagens. Logo, o arquivo.pt não conseguiu recolher as imagens. Nós notificámos deste problema, eles corrigiram, e o site passou a conseguir demonstrar a imagem das pessoas mais à posterior, depois de eles terem feito esse fixe. Para resolver este problema, basta só ou não ter o robot, o TXT, ou, se precisam realmente fazer estas restrições, e querem que o arquivo.pt consiga preservar esta informação, é só dar indicação ao nosso sistema de recolha, que está devidamente identificado, arquivo-web-crawler, e não permitir o acesso a tudo. E isto vai melhorar o estado de preservação do vosso site em muitos. Outro ponto é utilizar um endereço para cada conteúdo. Eu já vou explicar melhor o porquê isto. O que eu estou a falar aqui é basicamente isto. Isto é o site do IskTest que escreve-se bolsas, e aparecem aqui os resultados. Se tentarmos dentro do arquivo.pt ir buscar estes resultados, não vamos encontrar aquele material arquivado. Isto porquê? Tem a ver com a maneira como o sistema de recolha, como nós captamos a informação da web, em que nós seguimos links, basicamente. E se não existe um endereço explícito para aquele conteúdo, nós não vamos conseguir recolher, porque o nosso sistema de recolha não preenche formulários automaticamente. E portanto, é importante, informação que precisa ser preservada, haver um link para lá, um endereço, que é para o robô conseguir chegar lá. Por exemplo, os mapas do site ajudam nestas situações, tanto para nós, para o arquivo.pt, como também a nível da Search Engine Optimization, porque a informação fica pública, digamos assim, não está escondida atrás de um formário. manter o mesmo endereço ao longo do tempo. Isto é uma recomendação para melhorar a navegação dentro do arquivo.pt. Dou-vos um exemplo muito simples do ISCTE. O ISCTE em 2002, temos aqui várias versões até 2009, mas depois mudaram de domínio, passou a ser ISCTE-UEL.pt. Uma pessoa daqui a 10 anos, que esteja por algum motivo a investigar sobre esta informação, ao ver o historial do ISCTE, só conhecia como era o ISCTE-UEL.pt e via aqui um buraco e iria pensar, se calhar, que não havia mais versões. E só depois, tendo esta informação a priori, é que crescia-se a perceber que, não, afinal o site continuou, mas com o ISCTE-UEL.pt. Quando isto acontece, se fizerem o redirecionamento do ISCTE-UEL para o ISCTE-UEL, para o novo site, no arquivo.pt, quando o utilizador está a navegar, vão conseguir ver um histórico completo. Portanto, quando carregam nestas versões, automaticamente vai redirecionar para o novo site. Utilização de formatos adequados para preservação. Um exemplo, que também já se falou durante a manhã, é o Flash. E agora há pouco tempo é o Flash. Isto foi um site que foi preservado pelo arquivo da web, e este site não tem qualquer informação. Porquê? Porque o Flash é um mau formato em termos de preservabilidade. Já na altura, quando o Flash saiu, já havia pessoas a não aconselharem a utilização desta tecnologia, porque ele quebra o princípio básico de interação na web, que são os hiperlinks. Hoje em dia, já toda a gente sabe que existe, está a ser descontinuado, até há uns anos que havia uma luta para descontinuar o Flash, do HTML5. As recomendações neste campo, é usarem sempre condições, formatos que o licenciamento permita a sua utilização, isto é, que não sejam proprietários, normas abertas e recomendadas, por exemplo, pela W3C, e que sejam amplamente usados. Isto são exemplos, são exemplos básicos. Isto é tudo formatos abertos, e isto é tudo formatos proprietários. A nível de preservação daqui a 10 anos, poderá ser mais difícil tentar conseguir reproduzir estes conteúdos. Utilizar metadados para descrever os conteúdos publicados. Esta recomendação é para enriquecer o vosso website. Por exemplo, nesta página, qual é o autor da página e qual é a data de publicação. Uma página antiga. Se vocês utilizarem metadados, por exemplo, o Dublin Core, vocês podem especificar quando é que foi criado, quando é que foi modificado, quem foi o autor daquela página, e isto enriquece de alguma forma, e complementa os vossos conteúdos. E esta informação geralmente pode ser utilizada por computadores. Isto é o resumo das recomendações que estão aqui resumidas. Eu saliento esta aqui, que empiricamente é a que nos causa mais problemas. É o roba.cxt. Se tem algum site, por favor verifiquem-se se tem lá o roba.cxt a excluir o arquivo.pt de recolher. Deixo-vos também aqui com uma ferramenta, que é o Archive Ready, que é uma ferramenta que identifica problemas de preservação na vossa página. Ou seja, ele basicamente o que faz é aplicar algumas recomendações que eu estive aqui a descrever, e até outras, e dá-vos uma pontuação sobre a preservabilidade do vosso site. Neste caso, para o dn.pt, ele faz uma análise, põe aqui o vosso website, check, faz uma análise e dá um rating. E ele avalia em quatro facetas, a nível da acessibilidade, isto é o quão fácil é aceder ao vosso website. Se tiverem um roba.cxt a excluir, a dizer não venham aqui, aqui vai ser 0%. De coesão, se têm a presença de metadados e se respeitam os standards na web. E depois dá-vos feedback. Por exemplo, ele aqui diz, olha, a nível de acessibilidade, atenção que o roba.cxt está a excluir o acesso a certos recursos. Esta ferramenta, basicamente, resume aquelas recomendações que eu estive a falar, e acho que é bastante simples de se usar. Agora, queria só falar um bocadinho sobre as escolhas de alta qualidade, que é um serviço que nós queremos lançar, ainda está em fase de testes, ainda é um protótipo, e por isso, ainda é gratuito, qualquer pessoa pode contactar-nos para utilizar este serviço, e procura resolver alguns problemas que nós temos com a recolha normal. A nossa recolha normal é uma recolha que o target é, geralmente, o domínio .pt em geral, e isto é uma recolha mais focada. E sendo mais focada com um target muito específico, também permite resolver alguns problemas. Por exemplo, isto é um site das recolhas autácticas, que na recolha normal é isto que aparece. Só vemos aqui, que é duas eleições, mas não aparecem resultados. Basicamente, no arquivo .pt fica aqui a carregar informação. Isto porquê? Porque neste site existe código assim que ocorre. Ou seja, quando se carrega a página, esta informação só depois da página carregada é que vem. E com este sistema de alta qualidade nós conseguimos recolher estes conteúdos. Digamos que simula melhor a experiência de navegação de um utilizador normal, um utilizador humano. Mas isto, claro, também tem os seus custos, que é mais demorado e consome muitos mais recursos. Só para fazer aqui uma distinção entre estes dois serviços. Nós, no outro, geralmente corremos com limites. Por exemplo, o tamanho dos fecheiros que nós descarregamos, o número de URLs em que nós guardamos de um determinado site, a profundidade com que o nosso sistema de recolha vai. Neste aqui já é customizado. Ou seja, as pessoas pedem, queremos que este site seja com uma recolha de alta qualidade. Existe uma colaboração. Ou seja, nós recolhemos, mas precisamos também do feedback das pessoas, de forma a que, por exemplo, consigamos controlar a qualidade da preservação. Existe, por exemplo, dizem, olha, aquele conteúdo está a faltar e nós avaliamos e se for preciso até repetimos a recolha para captar estes conteúdos. Neste serviço, também, captamos redes sociais, desde que sejam autorizados expressamente pelos autores. Se quiserem, podem manter o endereço. Por exemplo, se não querem manter um servidor com o vosso site, têm a versão arquivada, podem contactar-nos para manter o endereço original a reencaminhar depois para o arquivo, mediante o pagamento do domínio. Portanto, se estão interessados nisto, contactem que isto ainda é gratuito e teremos todos o gosto de trabalhar com vocês. Isto funciona com feedback de quem propõe o site para uma recolha de alta qualidade. O que eu estive aqui a falar, em arquivo.pt barro recomenda, está detalhado, até tem mais informação, e lá está, contacto-lhes se precisar de uma recolha de alta qualidade. Obrigado.